Fala, galera! Voltamos e Tribunal do Júri agora. Vamos trabalhar aqui essas informações do nosso inciso 38. Um assunto importante, um assunto simples, um assunto que no âmbito do direito constitucional a gente precisa levar em consideração apenas alguns detalhes que nos são apresentados aqui no inciso. Vamos nessa? Ele diz o seguinte, ó. É reconhecido a inscrição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então a primeira coisa que a gente grifa aqui é a ideia de serem apenas os crimes dolosos contra a vida. Cuidado que você tem que ter na resolução de uma questão ou outra. Muitas questões costumam trazer crimes contra a vida. E se porventura nós encontrarmos numa questão apenas a informação dos crimes contra a vida, nós já temos aí uma falha, porque nós estaríamos abarcando também os chamados crimes culposos, o que não estará no âmbito de competência julgamento do tribunal do júri, tá? O tribunal do júri, na realidade, é um julgamento diferenciado. Ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. E um detalhe importante é lembrar que a nossa linha B diz pra gente acerca da... Desculpa, B não, C. Deixa eu marcar C aqui. Sobre a soberania dos vereditos. Na realidade, a condenação de um indivíduo que venha a cometer um crime doloso contra a vida não parte do magistrado. Você vai ter, sim, naquela audiência, um magistrado, um juiz de direito, presidindo as sessões de audiência. Todavia, o julgamento, a condenação ou a eventual absolução não parte dele. Vai partir do corpo de jurados. O corpo de jurados, aqueles sete indivíduos escolhidos para ali estarem, serão selecionados dentre 25 convocados. E o destino daquele pretenso autor do crime doloso contra a vida estará nas mãos desses indivíduos. A legislação, processo penal, ela traz pra gente que esses sete jurados, eles precisam ser pessoas leigas, não conhecedores do direito, justamente para uma análise feita como se fosse uma síntese da sociedade. E eles estarão reunidos, deliberando no intuito de garantir a absolvição ou de determinar a condenação desse indivíduo. O mais interessante é que quando a gente fala de tribunal do júri, nós lembramos logo de alguns filmes que a gente costuma verificar, ver na televisão. E nesses filmes, você percebe que depois de todo aquele cenário teatral, do advogado prestando a defesa do réu, o Ministério Público, o promotor de justiça, buscando acusá-lo, condená-lo, os jurados, eles se juntam numa sala, discutem sobre a eventual condenação ou absolvição e chegam a um resultado. No Brasil isso não acontece. É importante lembrarmos que eles decidem, mas votam de maneira sigilosa, o sigilo das votações. Não há contato entre os jurados quando o término das audiências. então eles votam em salas secretas e aí vamos fazer o somatório desses votos justamente para termos ali a condenação ou a absolvição. Então, de novo, nós temos a soberania dos vereditos, a condenação parte do corpo jurado, o magistrado nesse momento ele apenas trará o resultado da votação e presidirá as sessões de audiência, o sigilo das votações e a gente também tem esse plenitude de defesa. Para muitos autores, a plenitude de defesa é valor simétrico à ampla defesa. E quando nós tratamos da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, nós estamos verificando a possibilidade que o réu tem de se defender usando todos os recursos e instrumentos apresentados na legislação processual. a possibilidade de eventual recurso, a possibilidade de juntar provas, de arrolar provas para garantia da defesa. Mas, para alguns outros autores, para parte da doutrina, a plenitude de defesa se mostra um pouco mais que a ampla defesa. Além da possibilidade do réu se defender utilizando todos os meios, instrumentos, recursos admitidos na legislação processual, nós também teremos a possibilidade dessa defesa ser fundamentada em valorações sociais, culturais, econômicas, religiosas. Até porque a fala do advogado, assim como do Ministério Público, estará para indivíduos leigos, não instrumentadores do direito, não indivíduos que efetivamente conhecem absolutamente da legislação, o ordenamento jurídico. Então, outros meios para articular a defesa seriam possíveis quando da análise da plenitude da defesa o seu significado nesse ambiente, tá? Mas acho muito difícil numa questão do direito constitucional, pelo menos nunca vi um examinador apontar efetivamente essas distinções. Mas é importante lembrar que a plenitude de defesa está para o réu. A possibilidade que ele vai ter de se defender usando os meios, os recursos, os instrumentos e a legislação processual o garante usar. E aqui nós temos o nosso Tribunal do Júri. Simples demais essas anotações importantes. Mas eu vou aproveitar o momento e já vou te conduzir para o nosso inciso, cadê ele? Inciso 55. Olha o que o inciso 55 nos mostra. O 55, já que falamos da plenitude de defesa e quando tratando da plenitude de defesa nós também falamos da ampla defesa, o nosso inciso 55 ele diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados com o traditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Aqui a gente percebe que o constituinte garantiu o contraditório e a ampla defesa não apenas em processos judiciais mas também em processos administrativos contraditório. A possibilidade que as partes do processo terão de rebater tudo aquilo que for juntado nos autos do processo. Se eu sou o autor de uma ação e levo elementos probatórios para o processo o juiz precisa garantir o contraditório. O juiz precisa garantir com que a parte ré tenha a oportunidade de também falar acerca daquelas informações que chegaram aos autos. Assim como quando réu apresenta determinada informação nova nos autos do processo peticiona e leva novas informações eu como autor terei oportunidades de usar do contraditório. O contraditório nada mais é do que a possibilidade igualitária de se levar ao conhecimento do judiciário informações tanto para o réu quanto para o autor. E a ampla defesa a gente acabou de verificar agora há pouco quando trabalhando no tribunal do júri. Importante lembrar que não apenas em processo judicial mas também em processos administrativos. Cuidado que você tem que ver quando você está estudando um processo penal porque o professor diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo mas que não garante o contraditório. Ele está correto obviamente correto porque como o inquérito policial a investigação criminal tem valor inquisitivo o contraditório não é garantido. Só que eu preciso lembrar que na esfera administrativa nós não temos apenas o inquérito policial. Então de maneira lato senso de maneira mais ampla a ideia é a ampla defesa e o contraditório são sim assegurados em processos administrativos mas suas ressalvas. Tudo bem? Tranquilidade? Beleza! Então vamos voltar lá para o nosso inciso o 39 e o inciso 40 nós já tivemos a oportunidade de discutir. Não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia comendação legal é o princípio da reserva legal e já tratamos e a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu aqui nós estamos tratando do princípio da irretroatividade da lei penal. Inciso 40 o inciso 40 continua e ele traz para a gente o seguinte a lei penal ou a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui nós temos uma ordem do constituinte e o constituinte determina que a lei ela puna de maneira efetiva todo e qualquer indivíduo que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. E aqui a gente começa a estudar o que chamamos de mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Quando tratando dos mandados de criminalização os mandados de criminalização aqui nós estamos discutindo genuinamente ou trazendo extraindo genuinamente determinadas determinadas imposições do nosso constituinte à prática de determinadas condutas criminosas ou condutas criminosas. Por exemplo o nosso inciso 42 ele fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei determina que para o racismo a gente tem a inafiançabilidade e a imprescritibilidade crime impassível do pagamento de fiança assim como também que não prescreve que não se esquece independentemente do tempo esse racismo tenha sido praticado sempre será oportunidade sempre será oportuno julgar o indivíduo. Avançando um pouco mais o nosso 43 diz que a lei considerará crimes inafiançáveis de novo mas agora insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura o tráfico ilícito de entorpecentes drogas afins o terrorismo e os definidos como crimes hediondos estamos um acervo de crimes por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-los se omitirem então aqui a gente está percebendo mais de um crime e mais uma vez a fala da inafiançabilidade mas aqui nós não temos a imprescritibilidade e sim crimes insuscetíveis de graça e de amistia insuscetíveis de perdão impassíveis de perdão lembre-se a graça é um perdão de crime comum já amistia é um perdão de crime político eu vou fazer essas anotações para vocês daqui a pouquinho agora mais o nosso 44 traz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o estado democrático nesse momento a gente verifica mais um crime trazendo a inafiançabilidade voltando a tê-lo como imprescritível vamos fazer um esquema um esquema para guardar você tem três incisos aqui tratando os mandados de criminalização inciso de número 42 inciso de número 43 e o inciso de número 44 estamos verificando o racismo estamos verificando o que eu costumo chamar de TTTH pode ser que você já tenha ouvido outro macete o 3TH mas é importante lembrarmos que estamos versando sobre tráfico tortura terrorismo e os definidos como crimes hediondos encerrando uma ação de grupos armados sejam civis sejam militares contra a ordem constitucional e o estado democrático um detalhe você já leva para sua prova todos esses crimes foram apresentados como inafiançáveis então em relação a inafiançabilidade eu não vou me preocupar o racismo inafiançável terrorismo tortura tráfico dos crimes hediondos inafiançáveis e a ação de grupos armados também a inafiançabilidade não me preocupo com a inafiançabilidade desses crimes todos eles são inafiançáveis o detalhe é que nem todos eles serão imprescritíveis ou insuscetíveis de graça e anistia imprescritibilidade nós teremos para o racismo e para a ação de grupos armados esses foram apresentados como imprescritíveis e o que restou o TTTH temos como insuscetíveis insuscetíveis de graça e anistia em outra geral as questões de prova elas costumam misturar isso tudo gerando aquele embaralhar na nossa cabeça então você vai ter que encontrar uma maneira de resolver provavelmente você que está me assistindo tem um animal de estimação cachorro gato e certamente você não pode esquecer de dar algumas coisas para o seu bichinho por exemplo eu tenho uma cachorrinha e ela adora a ração dela eu não posso deixar de dar a ração porque a ração você esquece a ração eu não posso esquecer então eu tenho nesse momento a ração como algo imprescritível a ração como algo imprescritível a ração é imprescritível e se estou falando de ração imprescritível eu vou lembrar do racismo e vou lembrar da ação de grupos armados basta você lembrar dessa frase a ração é imprescritível somente o racismo e a ação se não for o racismo se não for a ação se não estiver na ração racismo eu não posso ter como imprescritível e aí vai ser o que sobra insuscetível de graça e de amestria juntos tranquilo então acredito que aqui está bem tranquilo bem fácil matamos o nosso bate papo fechou tranquilidade então galera um último cuidado que você tem que ter aqui eu falei que são insuscetíveis de graça insuscetíveis de amnistia ambos dizem respeito ao perdão a graça o perdão de crime comum como disse a amnistia o perdão de crime político e quando tratando desse perdão graça esse perdão amnistia a graça ela é fruto de atuação do poder executivo é o presidente da república que concede a graça e nesse ambiente nós podemos inclusive inserir junto a graça a amnistia desculpa o indulto o indulto posso confundir o indulto a graça é um perdão de crime comum mas um perdão individual quando o presidente determina a graça ele na realidade está perdoando um indivíduo já o indulto é um perdão coletivo um grupo maior um grupo de pessoas acaba recebendo esse perdão esse indulto mas é o presidente que determina já a amnistia perdão de crime político nós já temos fruto de trabalho atribuição do poder legislativo compete ao congresso nacional a determinação da amnistia nós vimos com o nascer da constituição de 1988 vários indivíduos que a época do regime ditatorial que vivemos cometeram crimes e foram considerados crimes políticos sendo agraciados não, desculpa sendo anistiados eles receberam anistia justamente em decorrência de crimes políticos praticados anistia perdão de crime político a graça perdão de crime comum e assim a gente consegue matar esses chamados mandados de criminalização lembre sempre da tabela e a ração é imprescritível vamos avançar inciso de número 45 o inciso de número 45 ele já vai tratar de um princípio muito interessante que é o princípio da intransmissibilidade da pena ou também chamado de princípio da intranscendência da pena vamos avançar 45 o princípio da intransmissibilidade da pena também chamado de princípio da intransmissibilidade da pena e aqui a ideia do nome dado ao princípio está logo no início nenhuma pena passará da pessoa do condenado nenhuma pena passa da pessoa do condenado tá então perceba se aquele determinado indivíduo cometeu um crime e não cumpriu sua pena pois veio a falecer essa pena morreu com ele essa pena não pode ser transferida aos seus herdeiros mas olha a leitura de todo o dispositivo nenhuma pena passará da pessoa do condenado ponendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido então a gente percebe que algumas coisas podem sim serem ser transferidas aos sucessores estendidas aos sucessores mas não é a pena e aí a gente vai matar isso aqui preste atenção vamos imaginar que o Tício aquele nome bem jurídico o Tício quando vivo foi condenado em uma ação penal um crime praticado a uma pena de 10 mil reais mas também encarou uma ação na esfera civil uma ação civil reparação de dano e foi condenado a mais 10 mil reais mas vamos imaginar que o Tício ele tinha um patrimônio de 100 mil reais quando veio a falecer tá então a pergunta e deixou herdeiros deixou o filho A e deixou o filho B a pergunta é quanto de herança ou sucessão será transmitido aos herdeiros porque perceba eu já preciso lembrar que se nenhuma pena passa da pessoa do condenado ainda que essa pena seja uma pena de multa ainda que seja uma pena de multa a pena morre com a pessoa do condenado mas não é dinheiro sim mas é pena lembre-se que quando tratando de uma ação penal significa que o indivíduo cometeu um crime então ele recebeu uma pena pena de multa pena de multa não passa da pessoa do condenado todavia podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas mas isso até o valor do patrimônio transferido então perceba desses 100 mil que o Tício deixou nós teríamos que debitar os 10 mil ficariam 90 e esses 90 seriam levados para a partilha ficou claro isso gente? agora você já imaginou se o Tício tivesse deixado apenas 5 mil reais Tício deixou apenas 5 mil reais de patrimônio a pena morreu a pena não passa da pessoa do condenado mas na ação civil aquela reparação de dano uma indenização por dano material ou moral que ele foi condenado o valor era de 10 mil mas ele só deixou 5 será que nós iremos mexer no patrimônio dos herdeiros para cumprir a sua obrigação que alguém espera receber? não gente porque vamos estender aos sucessores contra eles vamos executar mas até o valor do patrimônio transferido se o Tício deixou apenas 5 mil você que aguardava receber os 10 mil do Tício enquanto viu pois ganhou aquela ação só vai ter que realmente ficar tranquilo feliz com os 5 mil que estão aqui ah mas o filho A e o filho B são ricos Arthur mas eu não posso mexer no patrimônio deles a gente só vai levar em consideração o limite do patrimônio que eu te transferir fique tranquilo mesmo porque se eu te dissesse que o Tício não deixou nada não tinha nada de patrimônio você não vai receber nada tranquilo? então esse é o princípio da intransmissibilidade da pena ou intranscendência da pena novamente a leitura nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido matamos então mais um dispositivo vamos continuar inciso de número 46 fala do princípio da individualização da pena o princípio da individualização da pena as penas elas são individuais elas levam em consideração o indivíduo e a sua prática a sua prática criminosa então por mais que encontremos num contexto num cenário um concurso de pessoas mais de uma pessoa praticando aquele crime as penas podem ser diferentes elas serão individuais a lei regulará a individualização da pena e adotará entre outras as seguintes privação ou restrição da liberdade que é justamente a prisão propriamente dita a perda de bens pena de multa prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos a prestação social alternativa prestação de assistência pagamento de cesta básica ter que cumprir determinadas tarefas em hospitais em escolas essa é a prestação social alternativa já a suspensão e interdição de direitos por exemplo o camarada atropelou alguém estava bêbado e aí ele tem a suspensão do direito de dirigir com pena então essas são as penas adotadas no Brasil as penas que são alinhavadas no texto constitucional mas perceba que ele diz entre outras outras penas também podem ser previstas desde que não ofendam ou contrariem a Constituição mas contraria o que? o nosso próximo inciso 47 traz não haverá penas algumas penas são vedadas no Brasil pena de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 inciso 19 esse artigo 84 ele trata das competências do presidente da república no inciso 19 nós temos a competência do presidente em declarar guerra quando o presidente declara guerra o estado de sítio também acaba sendo decretado em tempos de guerra a pena de multa a pena de morte ela pode ser aplicada mas não é para qualquer crime não é de forma arbitrária o código penal militar estabelece já de forma expressa a aplicação da pena de morte quando tratando de crimes de guerra crimes de traição crimes de deserção esses crimes adotam a pena de morte como o grau máximo de pena e perceba que é bem inscepcional porque quando analisando o código penal militar você vai perceber que quando tratando desses crimes de guerra você tem um grau mínimo de pena que não é a morte um grau médio de pena que não é a morte o grau máximo da pena para esses crimes a pena de morte então para que um indivíduo seja condenado a morte no Brasil ele precisa ter cometido um crime bem bem pesado desde que seja crime de guerra desde que haja a previsão da aplicação da pena de morte a pena perpétua não rola no Brasil a de trabalhos forçados aquele filme que se viu que aquele presidiário que é aquela bola preta gigantesca aí pesada nos pés aquilo não vai rolar ele está lá quebrando pedras aqui no Brasil não veremos isso a pena de banimento que significa a pena de expulsão o poder judiciário não pode banir indivíduos não pode determinar pena de banimento agora quando você está lendo a lei da migração que é a lei 13.445 você percebe que existe a possibilidade do presidente da república decretar a expulsão de estrangeiros mas nesse caso não é o judiciário a gente não está falando de pena não é em decorrência de uma ação judicial de uma ação penal é justamente levando em consideração dos valores de determinadas condutas que se mostrem nocivas ao interesse nacional crimes estão ali mas compete ao presidente não ao judiciário não há para o judiciário a capacidade de determinar a pena de expulsão e as penas crues então esse acervo de penas permitidas penas vedadas no Brasil esses nossos dois incisos 46 e 47 avançando no inciso de número 48 agora que temos a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito a idade e o sexo do apenado eu passo para que você grife a natureza do delito avaliar o crime praticado a idade do indivíduo e o sexo do apenado isso tudo deve ser levado em consideração mas perceba que a constituição diz que a pena o cumprimento da pena leva em consideração leva em consideração caneta vermelha um natureza do delito dois a idade olá meus amigos inicialmente eu peço licença a vocês pois interrompi os seus estudos mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site se você quiser assistir o final desse vídeo se você quiser assistir o pdf quer fazer o curso completo ponto a ponto do edital super atualizado enxuto eu convido você a se matricular no nosso curso tem um link aqui embaixo um investimento apenas R$ 119,90 para de reclamar aí que eu cortei o vídeo cara vai lá tira o escorpião do bolo ah não tenho mentira não acredito nisso R$ 119,90 esse curso fabuloso aqui da Lá Concurso o melhor curso benefício do mercado ali você vai encontrar todo o conhecimento necessário suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil só depende de você e ainda você tem ainda a nossa metodologia do personal coach que é o estudo e regime de método bacana vamos lá vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso forte abraço fiquem com Deus tchau tchau